Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o movimento woke, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem o movimento da lacração também, né? E lá nos Estados Unidos, vocês sabem, tem havido muitos sinais de que o movimento woke chegou no auge e está decaindo. As empresas que antes cancelavam qualquer um por qualquer coisa já estão tomando cuidado com isso, não são tão claras nesse cancelamento. Muitos estados americanos aprovaram leis que impedem esse tipo de coisa. Então, lá nos Estados Unidos tem uma visão de que o movimento woke chegou ao fim. Mas esse artigo no New York Times fala que, na verdade, é uma coisa diferente. Ele coloca como se o movimento agora, ele tirou apenas os extremos, ele vai ser agora institucionalizado através da academia. Vamos entender o que eles estão dizendo aqui, porque é uma visão interessante da coisa. Realmente tem um ponto aqui que a gente precisa prestar atenção. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então eles falam aqui sobre o movimento woke, o que começou, que o pessoal começou a provocar essa onda progressista, né? Havia uma puxada muito forte progressista e se você não compartilhava dos valores progressistas, você era cancelado e coisa e tal. E isso, algumas pessoas eram canceladas publicamente na internet, outras indiretamente não conseguiam emprego, não conseguiam evoluir na carreira. Justamente por quê? Porque as empresas abraçaram essa causa woke, né? Abraçaram essa causa progressista entendendo que isso era o correto. E daí, qualquer pessoa que fosse contrário a isso tendia a ser excluído. Só que, como eles dizem aqui, parece que a onda de cancelamento e remoção diminuiu e parece que agora também tem muita energia intelectual e política anti-wokeness, ou seja, a impressão que dá é que chegou num auge e a coisa agora está diminuindo, né? Mas isso aí é o que a gente vê lá nos Estados Unidos mesmo, né? A própria Disney falou que vai maneirar na pauta identitária, que vai diminuir os esforços nesse sentido, porque entende que está comprando briga com um monte de gente, está perdendo dinheiro pra caramba, é aí que dói no bolso das empresas. É o que eu falei pra vocês, quando é empresa privada, não precisa se preocupar. Elas podem até seguir pro lado woke num primeiro momento, mas elas vão perceber que elas perdem muito indo nesse sentido também. A empresa acaba buscando lucro, então ela vai acabar se equilibrando, né? O problema é o governo. E um outro ponto que ele coloca aqui, porque ele fala aqui o seguinte, ela fala que é o contrário, que isso está se institucionalizando, se enraizando, principalmente na academia, nas universidades, nas faculdades, por lá. Ou seja, não é mais aquela briga woke tão séria, mas dentro da universidade se criou uma cultura de que se você não for woke, você não entra na universidade, você não avança na universidade, você não consegue o seu grau acadêmico, e isso pode acabar gerando, de fato, uma coisa muito pior. Ou seja, não é aquele fenômeno mais da internet, de você sair cancelando, de fazer aquele negócio todo, mas dentro da universidade está se gerando essa cultura que vai acabar influenciando toda a sociedade, vai acabar puxando a sociedade toda. Por quê? Porque a universidade forma todas as pessoas, no final das contas. Forma os professores que vão formar as crianças, forma os pesquisadores, dita a regra de pesquisa e coisa e tal. Então, a visão dele não é que isso esteja acabando, que esteja diminuindo. A questão que ele está vendo é que isso está se enraizando, está virando institucional dentro das universidades. Ele dá alguns exemplos aqui, que ele fala justamente que os critérios para você ser aceito na academia são extremamente subjetivos. E quando a pessoa sente qualquer cheirinho de não ser conformidade com o woke, acaba sendo dispensável, acaba perdendo a força. É ali que é a força que o pessoal woke tem a maior capacidade. Não é mais uma coisa aberta, não é mais uma coisa ostensiva, mas é uma coisa mais de cultura interna. E, de fato, as universidades sempre foram um expoente dessa cultura woke. Agora, eu vou discordar dele aqui, ele fala aqui sobre isso, como isso pode, num primeiro momento, realmente a cultura woke diminuir, mas a tendência no futuro, com toda a academia caminhando nesse sentido, é que isso volte ainda mais forte, mais adiante, que o progressismo volte ainda mais forte, mais adiante, nos Estados Unidos. A questão toda é a seguinte, o que eu discordo dele aqui é nessa visão de que a academia, que as ciências estão embarcadas nessa coisa woke de forma institucional. O que eu vejo acontecer é que isso varia muito de área para área da academia. Tipicamente, aqui no Brasil, se você for em cursos de letras, enfim, dependendo do curso que você for, tem um pessoal extremamente politizado, extremamente progressista, extremamente socialista, cursos de história, geografia, letras, são pessoas, assim, o pessoal vai para a esquerda, zunindo. Nesses cursos, já existe isso, realmente. Gente, se você for um aluno de uma faculdade de história de direita, você vai sofrer das duas uma. Ou você finge muito bem durante a sua faculdade que você é de esquerda, e aí depois que você se formar, aí a coisa é outra história, né? Ou então você está ferrado, meu amigo, você não vai passar. Não é que a pessoa vai dizer se você foi reprovado que você é de direita, mas sempre que você precisar de um ponto, eles vão negar, sempre que você fizer uma resposta mais ou menos certa, eles vão dar errada, esse tipo de coisa, né? Então, o que eu acredito é isso. Mas o que estão vendo de errado aqui é que provavelmente a pessoa que escreveu essa matéria está vendo uma faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo é também muito de esquerda, é também muito progressista. Então, na academia, nessas áreas, de fato, você tem um puxão muito forte em direção ao progressismo. Ao passo que, em outras áreas, particularmente na área que ele chama de STEM, lá nos Estados Unidos, que é Science, Technology, Engineering e Computer, né? Enfim, é toda a área de matemática, que envolve matemática. Ciência, tecnologia, enfim. E essa área, você não tem muito disso. Tem alguma coisa, tá? Sempre tem um professor ou outro mais politizado, que vai para essas pautas woke, mas a maior parte dos professores é bem técnica e fica ali naquele beabá. Se você for uma pessoa de direita numa faculdade de engenharia, talvez você tenha dificuldade com um professor ou outro, mas provavelmente você vai conseguir concluir o seu curso. diferente de uma faculdade de história. Então, o que eu discordo dela é que ela tá achando que isso tá se institucionalizando. E eu acho que não. Isso tá se segregando mesmo. Cada vez mais o pessoal que já tende pra esquerda, tá tendendo mais pra esquerda, tá forçando mais pra esquerda. Isso tá criando bolha, não tá resolvendo o problema. Não é que esteja se institucionalizando ou que o woke ganhou a briga, né? Que é o que ela tá tentando dizer aqui, né? Ao contrário, o que acontece é justamente que tá se separando cada vez mais. É o que eu falo pra você. A informação descentralizada e distribuída faz com que a população fique cada vez mais em bolhas separadas. E no final das contas, a única maneira de você viver em harmonia numa sociedade em que as bolhas são tão separadas é com a ética libertária. É o que eu falo. O anarcocapitalismo não é apenas uma evolução natural da sociedade. Ele é a solução pra esse problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.